Bom dia, perfeitas! Tudo bem com vocês, minhas lindas? Fala bom dia, amore! Bom dia! Gente, acabei de sair aqui da clínica que eu vim fazer os exames de sangue, que a que a nutricionista passou. Nossa, gente, mas foi tanto tubinho de sangue por causa das vitaminas do corpo, que olha, infa de Jesus! Agora eu vou ver se eu passo numa casa de tinta que tem aqui, próximo, que eu quero comprar uma tinta pra pintar a parede da sala. Então eu resolvi pintar e colocar quadros. Então eu vou ver uma tinta e vou mostrando pra vocês, o amor vai arrumar a parede, né amor? E colocar, arrumar os buraquinhos, vou tirar aqueles quadrinhos da minha parede. Vou mudar, gente, vamos deixar bem arrumadinho porque minha mesa já está a caminho. Tá pra chegar, ontem eu rastreiei, tava em trânsito. E é isso, vamos preparar a casa aí, pras festas, né, pra começar o ano. Não é nem pras festas, porque as festas já estão aí, né gente, na cara do gol. É mais pra poder começar o ano de 2019 com a casa renovada, entendeu? Então é isso que eu tô arrumando. Mas tudo assim, gente, conforme a minha situação, a minha realidade, tá? Nada se extrapolando. Sábado vai vir o cara colocar as grades nas janelas, nas duas janelas que eu pedi pra colocar. E é isso, gente. Mas eu já cheguei em casa, tomei meu café. Gente, comi, comi pão, tomei leite com café. Eu tenho que comer cinco porções de frutas por dia e vocês não vão acreditar, juro pra você, porque hoje eu fui fazer, né, tá até aqui toda furadinha. Fiz o meu hemograma, a Mita em casa, que a Mita meio do doizinho essa semana não vai pra escola. Deixa eu conversar com vocês. Aí, fui lá, fiz os meus exames. Eu tô me alimentando, gente, porque eu estava com muita tontura. Eu contei pra vocês, né? Só que vocês não acreditam, vocês não vão acreditar, vocês vão falar que eu tô mentindo. Eu emagreci dois quilos e quatrocentos gramas depois que eu voltei a comer. Senti. A comer, tipo assim, normal. Eu fui até esses dias no McDonald's e comi. Eu fiquei, tipo, passada. Eu fui no Habibs e eu emagreci dois quilos e pouco depois que eu comecei que eu voltei a comer. Eu fiquei bege com isso. Mas, enfim, eu vou levar os exames para a nutricionista dia 10 e vamos ver, né, se, espero em Deus que eu não tenha nada, que esse suspeita de anemia seja só um engano, né? Que eu não tenha nada. Porque eu voltei a comer. Come cinco porções de fruta. Tô comendo, sabe, me esforçando pra comer feijão. Tá sendo difícil porque meu organismo não se acostuma mais. Então, eu tô tentando, forçando comer normalmente pra mim me sentir melhor. Gente, eu tô apaixonada pela minha alma. Ai, gente, olha que amor. Olha que amor. Linda, né? Linda de viver. Gente, eu falei pra vocês que eu... Marri, eu já vou soltar você. Vou soltar a Marri daqui a pouco, gente. Eu vou varrer esse corredor que tá cheio de bichinho. Ó, fui lá na casa de tinta souvenir. Acho que é souvenir. Viu? Casa de tinta. Comprei essa tinta aqui pra pintar. Acho que eu vou mostrar pra vocês. Essa lata de tinta aqui, essa aqui eu mandei preparar, viu? É da Souvenir. Toque de seda. Suas paredes cheias de sofisticação. Essa aqui eu mandei preparar, ficou em cento e vinte, cento e vinte pra preparar. Ela custou cento e pouquinho pra preparar. Eu paguei mais um tanto. E essa aqui é na cor... Asteróide, ó. Tá? Que é um... É meio um cinzinha. Sabe? É uma cor bem bonita. Lavável. Tá, gente? Fácil de limpar. Não deixa cheiro. Porque... E eu gosto com brilho, tá? Gosto daquela parede com brilhinho. Eu não gosto de fosca. Comprei esse galãozinho. Ai! Se precisar, eu vou comprar outro. Provavelmente vai precisar comprar outro. Porque eu quero fazer essa parede. Vou tirar tudo aquilo ali. Eu quero essa parede bem bonita, pintadinha. Porque vai chegar a minha mesa. Ai, ó, gente. Pausa para a árvore mais linda da vida. Não quis colocar lacinho e feitinho, bichinho, porque eu não gosto, tá, gente? Eu gosto só de bolinhas. Então, eu só comprei bolinhas e coloquei bolinhas. Aqui também. Aí, se precisar, eu vou comprar outra latinha dessa de tinta. Aí, aqui, o amor comprou massa corrida pra arrumar se tiver algum buraquinho, alguma coisinha. Pra passar também da suvinil. E lixa. Pra lixar a parede. Agora, eu vou lá passear com a Marie e varrer aqui o corredor. Eu vou arrancar esses quadrinhos. Todos daqui. Ai, ó, sinceramente, eu tô com uma preguiça. Gente, que preguiça que eu tô pra fazer isso. Sério, não tô bem, eu só estou com preguiça de fazer isso que eu falei que ia fazer, mas, na verdade, eu estou com preguiça de estar lavando roupa. Mas, enfim, eu vou arrancar esses quadrinhos daqui a pouco. Eu espero que isso aqui, ó, está com cola. Não danifique a minha parede, gente. Vou ter que ir torcendo, porque essas colas, ela arranca o reboco da parede. Ó, esses aqui estão fáceis, ó. Eu arranco assim, ó. Gente, eu vou cortar essas unhas, porque eu já também não tô mais aguentando elas. Até perguntaram o que sujeira que a Claudete faz quando vem limpar minhas unhas. Não, gente, não é porque ela faz sujeira. É que a minha, meu pé tem muita pele. Aí cai pelo chão, aí molha, aí fica nojento, entendeu? Mas não é nada assim dela fazer, não, tá, amiga? Ai, não consigo arrancar. Ó, fácil pra arrancar, tem só uma colinha. Não vou dar, eu vou usar alguns lá no quarto das meninas. Ah, você vai usar esse? Alguns eu vou dar, outros eu vou usar. Esse aqui eu vou usar, porque é rosinha com azul. Gente, esses quadrinhos eu comprei no Mercado Livre, tá? Só não vou deixar o link aqui, porque eu deixei em vários vídeos já. E eu nem sei onde tá o link desses negócios aqui, de tanta coisa que eu já comprei lá. Então, esse aqui é muito fofo. Olha a parede, sem nada. Parede lisa. Isso aqui, gente, essas colas, gente. Isso aqui não é de Deus. Eu vou ter que arrancar isso aqui com uma espátula. Ó, arrancando com a unha, eu não deveria fazer isso, porque tô com medo que essa unha quebre. Mas, ó, eu vou ter que arrancar. Aí eu vou lixar essa parede hoje. Vou lixar ela todinha, porque eu quero deixar adiantada pro amor poder fazer isso. Porque senão ele vai ter muito trabalho. Porque daí amanhã é feriado. Amanhã eu pinto junto com ele. Mas eu deixando lixada essa parede, só vou passar aqui. Ele só vai o quê? Ajeitar isso aqui, porque aqui tinha um painel. Até me perguntaram o que eu fiz com o painel. Eu vendi esse painel pra minha vizinha. Bati um rolo com a minha vizinha, né? Então, eu vou passar... Vou lixar todinha. Vou deixar essa parede preparada pro amor amanhã pintar. Porque senão vai ficar muita coisa pra ele. E minha mesa está a caminho. Então, eu quero que quando a minha mesa chegue, essa parede já esteja pintada, tá? Então, eu vou lixar ela. Primeiro eu vou esquentar o almoço e dar o almoço pra milha. Aí depois do almoço eu vou lixar essa parede. Tirei as plaquinhas. Eu escolhi três, porque eu vou usar, né? No quarto das meninas. E essas outras aqui, ó. Essas de madeirinha, duas. E tem mais uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito. Vai dar certinho. Quatro, cinco no caso, né? Porque vai uma pra cada... Cinco plaquinhas pra cada seguidora. E assim, gente, eu tô fazendo lá no meu Instagram. Aquela seguidora que me segue no Instagram... Então, se você não me segue, amiga, já tá perdendo, tá? Porque eu não tô fazendo mais nada aqui pelo YouTube. Tô fazendo muito pouco. Talvez eu faça um sorteio, não sei. Mas no Instagram é muito mais fácil de realizar esse tipo de coisa. Eu vou escolher duas seguidoras. Lá no meu Instagram, aquelas seguidoras que tá em todas as fotos... Em todos os stories, tá ali, me apoiando, mandando coração. Eu vou escolher duas e vou enviar pra elas. Quatro, que no caso vai ser cinco pra cada uma. Cinco plaquinhas pra uma, cinco plaquinhas pra outra. Eu vou passar um paninho, tá? Em todas, apesar que não estão sujas, né? Mas eu quero mandar limpinha. Tirei todas as colinhas. E vou enviar junto com alguns mimos que eu já venho guardando. Então, eu gosto muito de presentear vocês que me seguem. E a forma do presente... Lógico, eu gostaria de presentear vocês aqui. Só que aqui não tem como, gente. Eu libero vídeo praticamente tudo. Eu não tenho controle aqui. No Instagram, eu consigo ter um controle maior. Por isso que eu faço sorteio e as coisas pelo Instagram. Desculpa quem não tem conta. É só criar uma conta com o seu link do Facebook. E seguir o Instagram, arroba paulagermano. Vou deixar o link aqui embaixo. É muito fácil, amigas. E lá, vocês me acompanham praticamente em tempo real. Então, eu adoro presentear vocês. Eu sempre escolho uma. Eu chamo no privado. Mando um mimozinho. Sempre eu estou fazendo isso. Em forma de agradecimento. A todo carinho que eu recebo. Tanto aqui, quanto no Instagram. Quanto no Facebook. Quanto na página. Eu gostaria de fazer em todas as minhas redes sociais. Mas eu não tenho condições financeiras para isso. Mas, enfim. Como vocês amavam esse cantinho. Amavam esses quadrinhos. Eu vou escolher duas. Tá? O público que me segue aqui. A maioria me segue lá. Tá? Muito poucas pessoas que me seguem aqui no YouTube. Não me seguem no Instagram. Então, vão lá. Me seguem. Que eu sempre faço isso. E eu amo presentear vocês. Tá? Às vezes eu não faço isso assim. Geral. Para todo mundo saber. Mas eu chamo no privado. E falo. Passa o seu endereço. Eu vou te mandar um mimo. Em forma de agradecimento. Tá bom? Então, é isso. E é lindo os quadrinhos. E vai para a casinha de vocês. Vai enfeitar a casinha de vocês. De duas de vocês. Tá bom? Gente. Estou fazendo uma pipoquinha aqui para a Miriam. E vou mostrar para vocês. Porque tem uma aperfeita. Falou que a... Quando eu postei. Quando eu postei que eu comprei a pipoqueira. Teve uma seguidora que falou que a pipoca fica sem gosto. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui, ó. A manteiga. Tá? Coloquei a manteiguinha com temperos. E essa manteiguinha aqui. Eu jogo por cima da pipoca. Tá? Por isso que fica bem saborosa. É uma pipoca maravilhosa. Eu salpico assim para ficar bem saborosa a pipoca. Tá, amiga? Você que falou. Você coloca para derreter. Que fica uma delícia. Aí você mexe. E a pipoca fica com muito sabor. Vamos lá. Tchau, tchau.